Se você me descobriu do nada, eu preciso conversar com você, mas se você já for outra pessoa que me acompanha, eu também preciso conversar com você. Então fica aí no vídeo. Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje, esse vídeo vai ser a apresentação do canal, né? Eu quero falar um pouco com vocês sobre o que é o meu canal, o que vai passar a ser mais, né? Agora eu tenho certeza, né, de uma certa forma, pelo menos pelos próximos meses aí, blá blá blá, enfim. E, galera, esse vídeo aqui, esse canal vai ser sobre jogos NFT. Jogos NFT vão ser o que, vão ser o meu tema principal. Por quê? Depois de muito tempo aí que eu tô no YouTube, né, acho que um ano e meio, talvez, por aí, eu sempre fiquei muito pra lá, muito pra cá, porque eu sempre gostei de muita coisa. Mas agora eu tô vendo que fazer vídeos sobre jogos NFT são uma coisa que vão me agradar, vão ser coisas que é um tema que não é um tema muito nichado, eu posso fazer de vários jogos ao mesmo tempo, né? Então, pra mim que gosta de jogar várias coisas e de ganhar dinheiro, acho que todo mundo gosta de ganhar dinheiro, né? Eu acho que vai ser o tema principal aqui do canal. Segunda coisa, eu preciso da ajuda de vocês. A gente passa por algumas dificuldades aqui com o YouTube, né? A gente que eu digo eu e vocês, porque o meu canal, ele não recebe muita recomendação, né? Meu canal não é muito recomendado pelo YouTube. Então, o que eu quero falar pra vocês? Por favor, se você estiver vendo esse vídeo, se você tá no meu canal aí e resolveu assistir esse vídeo aqui, dá um jeito de interagir comigo, comenta dos meus vídeos, deixa likezão, chama a tia, a mãe, o pai de vocês aí que quer ver como é que funciona jogos NFT também, chama pra ver o videozão, porque eu não tenho recomendação própria do YouTube. A única coisa orgânica que eu tenho de visualizações de pessoas, né? Que tão aí colando comigo no meu canal, são de vocês mesmo, que existem pessoas que vêm, descobrem o canal, e essas pessoas decidem ficar algumas, né? Eu tenho aqui algumas em mente, eu lembro de muitos de vocês que comentam constantemente em meus vídeos, né? Eu queria pedir pra vocês que estão fazendo isso, que continuassem fazendo isso, porque isso é uma coisa das... isso é o que mais ajuda o canal a ser descoberto por outras pessoas. Bom, é isso, eu quero falar um pouco pra vocês também sobre... Eu vou fazer um pouco... algumas lives ao longo da minha trajetória aqui no YouTube, né? Eu não sei se eu vou fazer live muito constante, vai depender muito se as lives vão ter muita gente aparecendo ou não, né? E aí, o que eu pretendo fazer nas lives? Eu pretendo deixar os créditos pra vocês, ó, sempre que vocês mandarem superchats, que tem um negocinho aqui. Eu tenho ali algumas abinhas que vão falar, não só quando eu estiver nessa cena, mas nas outras cenas também, tanto até pros vídeos que eu gravar no YouTube, vão ter ali a top doação, né? A doação maior que fizerem pelo link do Stream Management ali no meu YouTube. A gente vai ter o último cara que fez a doação também. Aí a gente vai ter o último cara que se inscreveu no canal, inclusive é o Ismael ali. Ismael, muito obrigado pelo sub, eu não sei nem se você vai assistir esse vídeo, mas muito obrigado pelo sub. E a gente tem o último membro. Bom, dito isso, eu queria falar pra vocês que eu estou preparando aí também algumas coisinhas para os membros do canal. Eu tenho algumas coisas aí que são antigas, mas melhor não dar muito moral pra isso não, tá? Enfim, se você quiser me ajudar de alguma forma, o que eu mais peço pra vocês? Deixa like nos vídeos, comenta e manda pra alguém que quer saber sobre algum jogo, quer ver alguma análise que eu fiz. Qualquer coisa, sabe? Mas qualquer coisa mesmo já me ajuda bastante e eu preciso muito da ajuda de vocês. Lembrando que eu sei quem está aí colando comigo, que eu sei quem está aí marcando presença, né? Eu quero agradecer a vocês. Eu lembro do Braga, eu lembro do Oziel, não sei se é o Oziel. Tem o Cláudio, tem uma galera aí que manda muita coisa nos comentários. Eu acho isso muito massa, eu queria agradecer a todos vocês aí. Eu sei que eu esqueci de alguns, tá? Porque eu sou péssimo com nomes, mas enfim. Papai ama vocês, eu queria deixar isso claro pra vocês. O canal vai ser sobre jogos NFT, jogos que te dão dinheiro, porque todo mundo gosta de jogar e todo mundo gosta de dinheiro. E é isso. Papai ama vocês, fiquem com Deus e até a próxima e me ajudem nos nossos próximos vídeos, porque eu preciso muito da ajuda de vocês. Aquele beijo, fui!